Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu vim com mais novidades pra vocês, dessa vez eu estou aqui com as novidades da Mozão Moda Feminina. E se você caiu aqui de paraquedas, não é inscrito, nem inscrita no canal, eu já vou convidando a se inscrever, assistir esse vídeo e compartilhar com amigos, amigos e familiares. Porque aqui com a Mozão Moda Feminina, você vai comprar direto com o fabricante. Amores, preço surreal de bom aí pra você revender, lucrar muito. Vestidos, mais de 30 modelos de vestidos com preço incrível de R$ 9,99. Somente isso. Vestidos na malha canelado, canelado do bom, gente, aquele canelado macio, sem transparência. É perfeito, custando o valor de R$ 9,99. Qualquer modelo, são mais de 30 modelos de vestidos. Eles estão com uma cartela linda de cores aí, com bastante tendência pra você arrebentar nas vendas. Então, pra você que é lojista, atacadista, sacoleiro, sacoleira, Chegou aí a oportunidade, né, amores, de você comprar direto com o fabricante. E levar esses lindos vestidos com mais de 30 modelos, custando um precinho único de R$ 9,99. Olha que maravilha, bastantes opções na hora de você fazer suas compras. E aqui o cliente quem manda, viu, gente? O cliente quem escolhe aqui os modelinhos. Eles têm tamanho único, mas vestem até o R$ 42,00 tranquilamente. Então, não fica fora dessa. Vem estocar aqui sua loja diretamente com o fabricante. Vestidos com mais de 30 modelos, com um valor único de R$ 9,99. E o bom aqui, porque a Mozão Moda Feminina está com novidades. Lançaram um lançamento novo, certo? Esta semana de blusas, cropped e também conjuntos. Então, aqui você vai poder fazer suas comprinhas, tudo em um só lugar. Porque além de mais de 30 modelos de vestidos, vocês vão poder adquirir também conjuntos, blusas, cropped e com aquele precinho que eu sei que vocês amam, gente. É o precinho aí para a revenda, para você lucrar muito em cima de cada peça. Então, vamos conferir o vídeo até o finalzinho. E eu já vou convidando também a vocês me acompanhar lá no Instagram, que é arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Espero por vocês lá. Eu posto novidades todos os dias, então não perde tempo. Vai me acompanhar lá também, para vocês não ficar de fora, gente. E conseguir fabricantes com preço maravilhoso, igual aqui a Mozama da Feminina, que você vai comprar mais de 30 modelos de vestido, com preço único de apenas R$ 9,99 para atacado. Aqui você vai levar com a entrega para todo o Brasil, através de excursões, transportadoras, vans, boxes. Entrega em qualquer lugar aqui de Santa Cruz, do Capibaribe, certo? Faz entrega também nas discussões, transportadoras, box, vans, aqui no Moda Sente Santa Cruz, com a entrega para todo o Brasil, certo, gente? Eu vou deixar aqui passando para vocês verem também os conjuntos, cropped e blusas. Também no preço da nossa região, aqui você vai encontrar preço baixo, qualidade, opções, bastantes opções na hora de você fazer suas compras. Então, meus amores, era preço baixo, qualidade, que você estava procurando, então chegou a sua oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Vocês também vão conseguir comprar com mozão, moda feminina, conjuntinho de short, conjuntinho de saia, custando um valor de apenas R$ 10,00, amores. Olha que barato, só R$ 10,00 os conjuntos. Vai ter também blusas caneladas, com vários modelinhos, só apenas R$ 8,00 para atacado. Isso mesmo aí que vocês ouviram, gente. R$ 8,00 para atacado, qualquer modelinho de blusas na malha canelada, que também veste um tamanho único, mas veste até o R$ 42,00 tranquilamente. Tem com manga, tem com alça, tem regata, tem com gola. São vários modelos lindos. Tem com babadozinho na manga. Vários modelinhos de blusa com um precinho único de R$ 8,00, gente. Olha que preço maravilhoso. Tem com manguinha princesa. Vai ter também os croptes, croptes com bojo, apenas R$ 10,00 em atacado. Então, não perde mais tempo. E vem aqui para a Mozão Moda Feminino, que aqui vocês vão encontrar preço baixo e qualidade, certo? Os croptes com bojo, que vocês estão vendo passar, eles ficam no valor de apenas R$ 10,00 para atacado. Então, não perde mais tempo e vem para a Mozão Moda Feminina. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda, vou deixar também o endereço do box. Eles têm ponto físico no Moda Centro Santa Cruz. WhatsApp de venda também para as vendas online a todo vapor, certo? WhatsApp de venda é 819-9723-8940. 819-9837-0029. Setor Branco, aqui no Moda Centro Santa Cruz, na Rua J, box 106, certo? Então, não perde mais tempo, entre em contato. Também, gente, para vocês que estão vindo aqui na feira, no Moda Centro, vem também no endereço, que eles têm ponto físico aí que está no cartãozinho, e com as vendas online a todo vapor aí para atender os clientes, entenderam? Então, é isso aí, amores boas de compra. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. E não esquece de deixar seu likezinho aí para fortalecer o canal e compartilhar. Tchau! Tchau! Tchau!